Nascida e criada por nordestinas, uma grande nordestina, a Sabrina é. Já era empreendedora com seis anos, a menina. Pedia para a roupa vender tomate na feira e ajudar como puder. Não vendeu tomate, mas cresceu e vendia pulseira. Hoje é professora, do boticário é consultora. Orgulho para a família inteira. Nunca deixou de ser sonhadora. Acredite em seu sonho como Sabrina e não deixe ele ir embora. Faça o que acredite e te fascina, jogando esse seu brilho de dentro pra fora.